E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o capítulo 41 de Given, que saiu aí no final do mês de maio... No final do mês de maio, né? Finalmente ele não demorou tanto, eu já tive acesso a ler ele na íntegra em inglês. E aí eu posso vir gravar esse vídeo pra vocês finalmente. Como eu falei, né? Normalmente eu já sei o que tá acontecendo no capítulo, As Rows acabam vazando pela internet, eu vejo os sumários. Mas pra eu fazer vídeo, eu preciso ler inteiro pra contar pra vocês. Finalmente eu consegui. Inclusive o vídeo de hoje era pra ser os 5 animes pras Fujoshis ficarem de olho na nova temporada. Mas a nova temporada tá muito fraca, eu não consegui nem separar 5. Então infelizmente a gente não vai ter esse vídeo dessa vez. Mas eu vou tentar pensar em alguma coisa legal. Se você gosta de Given, já se inscreve no canal, Porque a gente continua tendo muito conteúdo dessa obra por aqui. Deixa o seu like porque ajuda bastante o vídeo. E vai comentando aí no vídeo, né? Ao longo da minha resenha, você pode comentar quantas vezes quiser. Vai comentando aí o que você tá achando do capítulo e as suas expectativas pras continuações. Então agora a gente vai ao vídeo. Além de Given ilustrar a capa da revista com seu novo capítulo, A gente também tem uma ilustração belíssima do Hiragi e do Shizu, ainda jovens, né? Que demonstram muito da perspectiva que o Hiragi tem de como foi que o relacionamento deles cresceu, né? Como esse relacionamento se desenvolveu. No começo do capítulo a gente tem algumas páginas coloridas que vão mostrar os dois na sua infância. Acho que é meio que o jardim de infância deles. E eles estão fazendo uma atividade com a professora, Onde eles precisam pegar folhas de papel, né? Pra fazer origami. E o Shizu, ele tem um papel preto. Enquanto as outras crianças brigam, discutem e todas querem um papel diferente. Principalmente o dourado. O Shizu é eu todinho. Porque ele até queria usar uma outra cor de papel como as outras crianças. Mas parece tão trabalhoso e cansativo ter que meio que discutir e lidar com outras crianças. Que ficam querendo o mesmo papel. Ele prefere usar sempre o mesmo papel. Só que nisso, o Hiragi escuta, né? O jovem Hiragi, também a coisa mais fofa do mundo. Ele escuta que o Shizu nunca usou um papel de outra cor. E ele então entrega a única folha dourada que ele tem pro Shizu. Que começa a sorrir, assim, de forma muito alegre. Porque ele nunca usou um papel diferente, né? Querendo evitar discutir com outras crianças, né? E tudo mais. Ele sempre aceitou usar o papel simples preto. E ele fica muito feliz. Porque o Hiragi abre mão, né? E entrega pra ele o papel dourado. Quando esse flashback acaba, a gente vai ver o Hiragi ainda em cima do Shizu, né? Como terminou o último capítulo, que ele invade o quarto do Shizu. E do nada aparece em cima dele na cama. E o Shizu fica muito surpreso. E pergunta o que que tu pensa que tá fazendo. E ele diz, olha, só para e assiste. E ele ainda tá lembrando, né? O Hiragi tá pensando em como quando eles eram crianças e durante todo esse tempo, ele viu o Shizu sorrir poucas vezes. Ele sempre... ele acabou vendo, né? Como nessa vez do papel... do papel de origami dourado. Como ele viu o Shizu sorrir de maneira tão deslumbrante, né? Mas que ele nunca foi um rapaz assim. Que ele lembra de poucas vezes em que ele via o Shizu realmente sorrir. Mas que o Shizu nunca seguiu ele. Pelo contrário, o Hiragi simplesmente pegou o Shizu pela mão e guiou ele por todo o caminho até onde eles estão, sabe? O Hiragi, ele sempre abraçou o Shizu. E vamos dizer que ele conquistou o Shizu, né? Essa seria meio que a representação da ideia do Hiragi pegar ele pela mão e puxar ele até aqui. Ele conquistou e se preocupou durante todo esse tempo com o Shizu, né? Depois de ter sido encantado por aquele sorriso e carregou o menino até onde eles estão hoje. Perdido nesses pensamentos, o Hiragi lembra da infância deles. Quando eles brincavam de mãos dadas o tempo inteiro. E que, inclusive, uma daquelas primeiras ilustrações que aparecem no capítulo representa isso, né? O Hiragi à frente com o Shizu sendo carregado por ele pela mão. Quando os dois brincavam sempre juntos e o Hiragi estava sempre à frente do Shizu, guiando, puxando ele. E como ele sempre quis, né? O sonho dele, a ideia dele sempre foi ser a única pessoa aos olhos do Shizu durante todo esse tempo. Sempre que eles estavam juntos, ele queria que o Shizu prestasse atenção só nele. E agora ele finalmente coloca tudo pra fora e do nada, cheio de emoção, ele grita que ama o Shizu. O que tem um choque na hora, assim, né? Ele fica espantado ao escutar aquelas palavras. O Hiragi diz que sempre amou ele, desde o primeiro momento. Desde como aquela simples folha dourada de origami transformou tudo na relação deles. E ele abraça o Shizu, né? Ele se vira pra cima do Shizu, beija o lábio dele. E diz pro Shizu dizer que também que é ele. Que se o Shizu dizer que quer ele também, ele vai ter tudo. O Hiragi vai ser dele, basta ele dizer. Nesse misto de emoções, né? O Hiragi acaba ficando frustrado quando o Shizu meio que não dá nenhum retorno pra ele. Diz, pô, tu não tá entendendo, mano? Tu não tá entendendo o que eu tô dizendo? Meu Deus do céu! E o Shizu vai garantir pra ele, não, quem não tá entendendo o que tá fazendo é tu. O Hiragi meio que discute, para de querer me empurrar pra longe de ti. E aceita os meus sentimentos, aceita o que eu tô oferecendo. E ele vai dizer, não, o Hiragi, tu realmente não entende. Que tu tá oferecendo água pra um homem perdido no deserto que tá morrendo de sede. E tu realmente quer que eu prove essa água? E aquilo continua deixando o Hiragi emotivo e ao mesmo tempo constrangido. Ele sem jeito responde. Responde que o Shizu pode sim, pode provar. E que ele pode provar tudo, ele pode ter tudo que ele quiser. E daí o negócio fica quente de vez, tá? Isso mesmo, né? A galera que quer ver Gui vem pegar fogo, começa assim. Então o Shizu, ele vai assumir uma postura mais dominadora nesse momento. Ele se vira e fica por cima do Hiragi e garante. Dizendo que vai fazer ele chorar igual um bebê. Então o Shizu sume e começa a passar a mão pela cintura do Hiragi. Meio que colocar a mão dentro da calça dele. E ele vai esse tempo inteiro meio que verificando como é que o Hiragi tá aqui irritado. Vai mandando ele calar a boca. E manda ele parar de ficar perguntando como ele tá, sabe? Tipo, para cara, só para. Eu não mandei parar de fazer. Eu só quero que pare de ficar perguntando. E a coisa continua desse jeito. Onde de repente o Hiragi vai olhar pro rosto do Shizu. E ele tá com uma expressão muito assustadora. Em meio àquilo tudo que tá acontecendo, ele tá sorrindo de uma forma meio diabólica, assim. E aquilo deixa o Hiragi com medo na hora. Ele fica super assustado. E ele começa a dizer, meu Deus, que cara é essa? Que expressão é essa? Eu tô com medo. E nesse momento a coisa pega fogo ali. O Shizu sume taca pra dentro do Hiragi. E basicamente a coisa acontece assim. Enquanto o Shizu sume fica ali metendo pra dentro do Hiragi. Ele fica tentando entender como essa situação se tornou dessa forma. Como a atmosfera ficou desse jeito, né? Afinal de contas, ele tá ali ensopado nas próprias lágrimas. Por tá... Bom, ele tá tendo que lidar com aquilo, né? Ele não tava necessariamente preparado. Além de ter toda a questão emocional envolvida. Ele tá tendo a primeira vez dele. Então são muitas emoções, muitas coisas com as quais ele tem que lidar. E enquanto ele tá ali molhado, encharcado com as próprias lágrimas. O Shizu tá com aquele sorriso diabólico e sedento no rosto. E nos últimos quadros parece ter passado um certo tempo já, né? Os dois estão parados. Enquanto a gente percebe o corpo do Shizu segurando um Hiragi totalmente exausto e corado. Que tá perdido nos próprios pensamentos. E que lembra de como o Shizu, naquela época em que eles eram crianças, parecia sorrir verdadeiramente da mesma forma que ele sorria agora, sabe? Com seus dentes sempre à amostras. Seus dentes tão brilhantes, mostrando esse sorriso tão sincero. E por mais que a coisa possa ter parecido assustadora pro Hiragi na hora, A gente sabia como os dois estavam envolvidos emocionalmente naquilo ali e como foi um momento muito importante pros dois. Também preciso ressaltar que a gente não tá acostumado a ver quadros, né? Muito quentes. Principalmente a gente não espera e não tá acostumado a ver porn da Kizu Sensei em Given. Mas os quadros são belíssimos e tem uma pegada muito subentendida. Não é uma coisa muito explícita. O quadro, ele não é tão aberto, mostrando muita coisa. São sempre pequenos pedaços, cortes, que nos dão entendimento de posição, movimento, de como eles estão agindo. Mas é sempre algo que faz a tua imaginação trabalhar muito mais ativamente. E eu acho lindo quando ela aplica isso em Given, né? Aconteceu há pouco tempo também com o Haruki, o Akihiko. E eu acho belíssimo ver como ela trabalha isso em Given. E eu acho que aqui, né? Como foi a primeira vez que finalmente aconteceu do Shizu e do Hiragi, eles finalmente externalizaram esses sentimentos deles. Eu acho que a coisa fica ainda mais especial e ainda mais interessante quando ilustrada pra gente dessa forma. Eu fiquei bem feliz com esse episódio porque eu acho que ele tá fechando bem esse arco do Hiragi e do Shizu, né? Porque eu acho que já tá bem extenso, já tá na hora de começar a fechar. Mas eu acho que pelo menos o relacionamento dos dois, ele tá conseguindo fechar bem isso. Então eu fiquei bem contente e espero que algumas coisas fiquem mais claras pra gente nos próximos capítulos, né? Inclusive como o Shizu se sente em relação a tudo isso. porque ele se deixou levar mais uma vez, ele foi puxado pelo Hiragi, né? Ele já tinha falado sobre os sentimentos dele, mas ele sempre deixa tudo na mão do Hiragi. Então eu queria um pouco mais de desenvolvimento pro Shizu. Eu acho que falta um pouco disso. Por mais que eu ache que esse arco esteja chegando já no seu limite, assim. O próximo capítulo sai no dia 30 de julho, então fica ligado aí no canal. Porque assim que eu tiver acesso a ele na íntegra, né? Que eu puder ler ele inteiro, eu trago aqui pra vocês a análise mais uma vez. Contando o que que tá acontecendo, contando o que eu tô achando do ritmo da coisa. Tô bem empolgado mesmo. Finalmente a gente saiu desse chove não mole entre o Hiragi e o Shizu, que já tava se enrolando demais. Tô bem contente, gostei muito desse capítulo. Então eu quero saber também o que que vocês acharam. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Eu sou o Baguto Nuno no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.